Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim com um vídeo de comprinhas do Natal, depois do Natal, porque chegaram hoje, gente, a maioria, só umas 3 ou 4 coisinhas chegaram semana passada e eu não ia gravar pra vocês só um vídeo, e tem coisas ainda pra chegar, tá? E foram as coisas que eu comprei pra montar a vilinha, como eu já falei pra vocês, mas, infelizmente, eu comprei tarde demais, né, e aí tá demorando de chegar. Inclusive, algumas coisas, eu vi que tava em correção de rota, porque acabou indo pra uma cidade vizinha aqui, né, então teve duas encomendas minhas que passaram direto, né, foram seguir em frente, com a cidade que fica, tipo, a uma hora daqui, depois daqui, e aí tava na correção de rota. Mas eu vou mostrar pra vocês o que chegou, eu vou colocar o preço na tela, porque eu não tô lembrando mais, tá? Algumas dá pra lembrar, mas outras não, e algumas eu paguei com pontos, né, então ficou mais baratinha. Eu peguei, gente, ó, esses, essas bengalinhas, né, eu já tinha pego uma vermelha com branco, e aí eu peguei essa outra, que é a versão que é verde, vermelha e branco, são seis unidades. Isso aqui eu acho que custa R$8,90 ou é R$8,95, tá? Pra esse trem aqui, ó, na versão das cores que eu tô usando, né, que é essa cor mais branco com dourado, Olha só, esse trem é muito lindo, gente, a gente já tem um, só que menorzinho, e o trem que nós temos, ele só tem a locomotiva e um vagão, né, um vagão desse. Esse aqui é maior, ele tem a locomotiva e três vagões, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Ele é bem bonitinho, é na versão dourada com branco, tá? Tá? Achei muito fofinho ele, muito fofinho, e eu vou colocar ele lá, não sei se debaixo da árvore, ou se eu vou colocar no... em alguma mesinha, alguma coisa assim, tá? Mas achei muito fofo. Pra decoração de Natal em si, eu comprei ainda um casal de gnomos, essa aqui é a gnoma, ó, ela tem trancinhas, tá? E o nariz dela veio descolado, gente, ó, veio dentro do saquinho, mas dá pra resolver facilmente, né, só colocar um pinhinho de cola. E ela é muito fofinha, muito linda. E eu comprei o casal, né, comprei... são separados, gente, separados. Comprei ela e comprei o outro. Inclusive, o gnomo é um dos que tá na correção de rota, né, que passou direto, já podia ter chegado hoje também, porque foram... se eu não me engano, foi no mesmo dia que eu comprei, eu fui em um dia um, outro dia outro. Aí ela tem a trancinha, assim, ó, o cascol, mas é muito bonitinha. Aí ela é pra botar na árvore, mas eu tava querendo colar ela num tronquinho de madeira pra usar ela, assim, de enfeite na prateleira, tá? Porque a nossa árvore já tem bastante enfeite. E eu acho que eu vou fazer isso, aqueles tronquinhos de madeira, uns que eu comprei até no... daqui pra ali, que eles são grandinhos assim, e aí eu vou colar ela e ele pra poder usar na decoração, tá? Na prateleira, eu acho que vai ficar bem bonitinho. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que chegaram pra montar a vilinha de Natal, tá? Eu falei pra vocês que eu tava louca nessa ideia, né, de montar a vilinha. Infelizmente, eu pensei nisso tarde, chegou já também, já depois do Natal, mas eu vou montar, né? A gente desmonta a decoração de Natal só no dia 6 de janeiro, né, que é o dia de reis, que é a tradição. Então, eu vou aproveitar, sim, essas duas semaninhas aí que faltam, né, esse restinho de semana e mais uns dias da outra semana e vou montar. Eu espero que cheguem as outras coisas, gente, porque eu queria montar quando tivesse chegado tudo, pra saber exatamente onde eu vou encaixar, né? Então, tem uma bandeja de MDF que eu vou produzir ela pra colocar os enfeites. Mas, como eu tenho várias coisinhas, eu queria saber exatamente onde colocar. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa casinha, tá? Ela é uma casinha de MDF, muito lindinha, e ela vem com uma iluminação dentro, gente. Ó, uma luzinha. Ela liga e desliga aqui embaixo, tá? E eu achei ela muito fofa, ó. Telhado como se tivesse nevado, né? E aí, gente, muito lindinha mesmo, né? Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas tudo foi comprado na Shein, né? Então, lá tem muita coisa de Natal, inclusive você fica perdido escolhendo o que é que eu vou comprar. Porque não dá pra comprar tudo, né, gente? Que são muitas opções. Mas tem coisas que você bate o olho, assim, se apaixona e diz, não, esse aqui eu preciso. Essa casinha foi uma delas. Tem mais um, acho que duas, acho que são duas ou três casinhas que vão chegar, só que de resina, pequenininhas. E aí eu comprei pra aumentar a vilinha, né? Isso aí eu vou aumentando todos os anos, comprando mais produtos, que eu acho que vai ficar bem legal. Vou desligar aqui a luz, gente, pra não ficar gastando a bateria, né? Mas, ó, tá vendo? Ela é muito lindinha. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas, assim, que são por coleções, né? Tem coisinhas que você compra individual, mas tem coisinhas que vêm junto. Esse kitzinho aqui, gente, ó, vem quatro pinguins e são a coisinha mais linda do mundo. Então, ó, esse pinguinzinho aqui é a versão do cachecol azul, né? Todos eles têm o gorrinho de Papai Noel. É muito lindinho, gente, muito pequenininho, tá? É, eu acho que são mais ou menos dois, três centímetros cada um. Esse aqui é a versão do cachecol vermelho, ó, com o gorrinho. Esse aqui, os bracinhos deles já estão aqui, ó, abaixados, né? Aí nós temos o do verde, do cachecol verde, que tá com os bracinhos abertos também. Mas o gorrinho já é diferente, o gorrinho não, o cachecol já é diferente do azul, ó. Eles têm os braços abertos, mas já são diferentes. E temos também aqui a versão do presente, né? Com o... ele não tem o cachecol. Ele tem só... tá só segurando o presente e tem o gorrinho de Natal na cabecinha, tá? Muito lindo. Então, aqui é um kit e vem quatro. De kit também, gente, eu peguei o kit dos ursinhos, que vem três. Os ursinhos polares, eles têm o gorrinho na cabeça. Tem esse aqui, ó, que eu acho que é o maior dos três, tá? Tá assim. São muito fofinhos eles. Esse aqui... E esse daqui, que não tem gorrinho, tem só o cachecol. Olha só. São muito lindos, gente. Muito lindos mesmo, tá? Então, são três unidades nesse kit aqui. Esse menininho aqui, ele é individual, tá? Ele vem sozinho, mas eu achei ele muito lindo. Ele tem um... na mãozinha tem uma bola de neve, né? Todo vestido agasalhado. Então, ele tá brincando na neve. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo, tá? Esse menininho aqui, quando eu vi, eu me apaixonei nele. Procurei se tinha outras versões, assim, de pessoas brincando na neve, mas não consegui achar. Só ele mesmo. O resto era um mais casal de namorados, né? Como eu comprei, vou mostrar pra vocês. Esse aqui. Esses dois aqui, ó, é um casalzinho vestido de papai e mamãe noel. Muito fofinho. Eles vêm na posição de sentar, né? Eu comprei os banquinhos, comprei aquele e comprei outros também. Olha só como eles são fofinhos. Ela tem a tiarinha, né? De reina na cabeça e ele tem o gorrinho. Olha só, gente. É muito perfeito os detalhes. São muito bonitinhos, tá? Tem mais um casalzinho que eu comprei, que eles estão se beijando, só que não chegou ainda. Então, são dois casais e o menininho brincando. Mas é muito fofinho. Outro kitzinho, ele é formado por cinco peças e aí vem um papai noel. Olha, bem pequenininho. Vem esse papai noel. Vem três bonecos de neve. Aí tem esse aqui na versão sentado. Esse aqui sentado, só que já mais espalhadinho pra trás. Olha só. Que bonitinho. E tem esse aqui, que ele tá praticamente deitado na neve, ó. Com as pernas pra cima. Muito fofo. Muito lindinho. E veio ainda um presentinho. Aí esse presentinho, gente, eu acho que isso aqui é um porquinho, ó. Tem o bumbum do porquinho e o rabinho, tá? Saindo de dentro do presente. Então, veio também no kit, tá? Tem outros kits que vai chegar. Tem que, se eu não me engano, vem um contra-enó. Mas eles não chegaram ainda, tá? Quando chegar, eu gravo um outro vídeo. Porque, como já estamos passando aí do Natal, né? Eu preciso colocar pra frente esses vídeos. Tem muito vídeo ainda de comprinha da Shein. Mas, primeiro, vou mostrar pra vocês esses aqui, que são de Natal, né? Por conta da época, do tempo que vai passando. Outra comprinha que eu achei bem lindinha foi essa mini guirlanda. Olha só que fofinha, gente. Ela é perfeita. Parece uma guirlandazinha de verdade, ó. Sininho, tá? Bolinhas, ó, penduradas. O lacinho. Muito fofa. E eu vou usar elas em umas arvorezinhas, naquelas ali, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Pra compor a vilinha também, eu peguei essas duas escadinhas, tá? Eu vi uma ideia lá, nas fotos. Porque eu também uso as fotos como inspiração, né? As fotos dos anúncios. E tinha uma escadinha dessa escorada numa árvore de Natal. Como se ela estivesse ali porque alguém estava ornamentando, né? Então, eu achei muito fofinha. Aí, esse kit vem em duas escadinhas. Vem uma na cor branca e uma nessa cor de madeira, tá? Então, tem esses aqui. Comprei também um kit com seis postinhos. Tem três aqui no saquinho e mais três aqui. Olha só que lindo. Esses não acendem, né? Eu já vi umas versões na Suopi que tem um fiozinho que acende. Mas esses não acendem, não, tá? Então, ó. Ele é muito lindo, esses postinhos. Comprei. Eu acho que tem... Aqui tem seis. Mas, se eu não me engano, eu acho que eu peguei mais um desse aqui. Um foi dois que veio em outro anúncio. Porque eu não tinha visto esse anúncio de seis. Que saía bem mais em conta. Aí, comprei o outro que só vinha dois. Aí, depois eu achei esse e acabei comprando. Ficou bastante postinho, mas não tem problema. E também peguei uma versão do postinho redondo. Igual aqueles de praça, sabe? Que fica de um lado e do outro, assim. As bolinhas. Achei bem bonitinho, ó. Então, temos seis postinhos pra vilinha. Temos também essa versão de banquinho de praça. Muito lindinho. E aí, aqui, gente, ó. Dá pra colocar, cabe certinho os bonequinhos que ficam sentados, ó. Fica bem certinho, tá? Ó, eles ficam sentadinhos bem direitinho, tá? E aí, tem mais um desse pra chegar. E tem mais um kit com dois ou são três banquinhos que não tem um encosto. São apenas banquinhos de tronco. Isso aqui, gente, eu comprei porque é uma base pra você colocar alguma árvore. Umas árvores que vende lá na própria Shein. Só que eu não comprei ainda essas árvores. É uma que você... Não é árvore de Natal. É árvore normal. Que você encaixa aqui, ó, nesse buraquinho. E ela fica já com uma base. Você não precisa estar colando ela, tá? Então, eu achei bem interessante isso aqui. E aí, eu quero comprar mais e quero comprar as arvorezinhas. Porque, além da vilinha de Natal, depois eu quero utilizar também pra fazer uma cidadezinha e miniatura. Eu acho que isso vai se tornar um hobby, porque eu tô achando isso muito legal. E, por fim, nesse vídeo eu vou mostrar essas árvores. Eu nem lembrava que eu tinha comprado dois kits. Aquele é o primeiro e esse chegou hoje, gente. Mas eu não sabia que eu tinha comprado dois. Eu achei que eu tinha comprado só um. Porque eu lembro que eu tinha comprado uma árvore maior, que era de 18 centímetros. E um kit desse. Que, se não me engano, uma tem 15 e a outra tem 10. Então, eu achei que só tinha comprado um, mas de repente chegou dois. E a maior, de 15 centímetros, ela tem essas basezinhas de madeira, né? E são bem bonitinhas. Então, eu vou colocar a guirlanda nela. Se chegar de 18, né? Eu vou olhar direitinho se eu comprei ou se depois eu troquei. Aí eu vou colocar na maior, mas aí eu vou colocar a guirlanda assim. Que eu acho que vai ficar super bonitinho, tá? E aqui tem a árvore menor. Eu já mostrei em outro vídeo pra vocês, num vídeo de Natal. É porque eles não estão aqui. Umas árvores dessas, só que bem pequenininhas assim. Que eu utilizei pra colocar dentro das bolinhas. Eu não usei todas. Eu acho que eu tenho três ou quatro. E aí eu guardei pra montar junto da vilinha, tá? Então, gente, essas são as primeiras comprinhas pra essa vilinha. Tá atrasado, como eu falei. Mas eu tô apaixonada e tô ansiosa pra montá-la, tá? Então, espero que vocês gostem. Eu sei que se vocês também quiserem comprar, eu sei que já não vai dar mais tempo, né? Pra chegar nesse fim de ano. Mas, de repente, se você quiser, né? Tem na Shein, você compra e guarda pro ano que vem. Que também vai servir do mesmo jeito, né? E aí, eu pretendo, se eles não retirarem os anúncios, depois eu posso comprar mais algumas coisas de aguardar. Porque ano que vem eu já tenho em casa, né? Já não passo por esse perrengue de atrasar a decoração. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.